Bate-papo dessa semana, conversa com a Secretária Estadual da Cultura, Beatriz Araújo. Vamos falar sobre o que vem por aí para a arte do Rio Grande do Sul e também sobre outros assuntos. Afinal de contas, quero saber mais um pouco do que é a vida da mulher que mudou de Pelotas para Porto Alegre. Já vou contar uma, hein? Está procurando um clube para nadar. E esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Batev e também nas nossas redes sociais, onde você acompanha o Bate-papo que está no ar. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Música 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 Secretária Beatriz Araújo, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber. Obrigada pelo convite, é uma alegria. Já está adaptada a Porto Alegre, já fez mudança, como é que estão as coisas? A mudança ainda em andamento. Por enquanto eu estou morando na casa da filha, que já reside em Porto Alegre. Então estou ocupando um espaço ali. Foi pega de surpresa pelo convite? E secretária do Eduardo Leite, do governador, em Pelotas. Mesmo assim, foi pega de surpresa? Sim, sim, fui pega de surpresa. E uma surpresa maravilhosa, sim. Fiquei, na hora em que ele me fez o convite, eu não pedi para pensar. Aceitei de pronto, porque... Eu tinha falado para ti antes, assim, olha, o Eduardo vai te convidar. Já tinham te preparado de alguma forma? Eu, na verdade, eu fui muito questionada por muitas pessoas durante algum tempo. Desde que ele estava já no segundo turno, eu comecei a ser procurada por pessoas da área da cultura, que sabiam da minha passagem pela Secretaria Municipal de Cultura no período em que o Eduardo foi prefeito. Então eu fui muito procurada por pessoas daqui, de Porto Alegre, pessoas de Pelotas e de outros municípios também, que me perguntavam e eu sempre respondia que não existia qualquer indicativo nessa direção. A senhora foi anunciada na manhã de sábado, foi naquela manhã que a senhora foi convidada? Foi na sexta-feira, das quatro até as cinco da tarde, nós conversamos e ele foi... Primeiro ele me perguntou se eu teria agenda em Porto Alegre, no final de semana anterior. Eu disse, não, não tenho agenda em Porto Alegre, só na semana que vem. E ele disse, e no fim de semana tu vai estar em Pelotas? Vou. Podemos conversar na sexta-feira? Podemos. Então, na sexta eu recebi um telefonema de um assessor dele, dizendo que ele, se ele poderia passar para conversar comigo em meia hora. Ali eu já imaginava, tem um convite. Ali eu já tinha, claro, ali eu já tinha certeza de que existia, o indicativo era esse. Tá, para a Secretaria de Cultura eu imaginava assim, não, ele pode me colocar em outra posição. Não teria a menor possibilidade, eu acho, de, eu nunca pensei que poderia ocupar outra função, nunca, isso nunca me passou pela cabeça. Teatro São Pedro, o Ospa, o Museu, uma coisa assim? É, não, na verdade, não passou isso, não passou. Embora eu já tenha sido diretora de teatro durante muitos anos em Pelotas. Sete de abril. E adoraria. Eu até brinquei depois com o Antônio Rolfo, quando eu procurei para reconduzi-lo, eu disse que a minha sedução pelo Teatro São Pedro era grande. Porque ali a gente administra um equipamento cultural do Rio Grande do Sul, que é maravilhoso, que teve o trabalho, o hercúleo da Dona Eva. A senhora tem noção, talvez, fosse o cargo mais difícil? E que a senhora compraria uma briga com várias pessoas se não recolocasse o Rolfo lá? O São Pedro teve um cuidado especial, teve aquela coisa assim, bem uma dor de cabeça aí, porque afinal de contas é o legado da Dona Eva, é o Rolfo que está lá, foi vice-governador do Estado, tem uma presença na cultura do Rio Grande do Sul muito forte. Não vou comprar essa briga, teve alguma coisa assim? Não, 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 eu tive de pronto, assim, a minha ideia foi reconduzi-lo. Inclusive, eu lembro do momento em que eu conversei com o governador Eduardo a respeito disso. Na sexta-feira... Como é que você chama Eduardo? Eu chamo de... Vocês têm uma amizade. Eu chamo de governador no primeiro momento, governador, e depois eu chamo de Eduardo. Não chamo... Vocês têm uma amizade? Temos, temos uma amizade, assim, nós... E um respeito, um carinho muito grande, assim, não é? O Eduardo é uma pessoa que eu acompanho a trajetória dele desde o início, quando ele foi vereador. E nós buscamos sempre na Câmara de Vereadores, o Eduardo era o contato dos produtores culturais, dos agentes de cultura. Quando se tinha alguma demanda, alguma coisa, o Eduardo Leite era a pessoa que era acionada. Assim como no período em que o Bernardo de Souza... Ele tinha 20 anos de idade, ele tinha 19 anos. É, é. Quando o... Não, ele se candidatou, eu acho, a primeira vez ele se candidatou com 19 anos, não foi eleito, ficou suplente, e depois ele terminou assumindo. Então, ele já tinha 20, 21 anos. Mas o que eu estava... Um guri. Um guri. Um guri. Um guri. É sempre um guri, assim, muito sério, assim, muito atento a tudo. Eu digo que o Bernardo de Souza, para mim, foi o outro político modelo, assim, em termos de ética, de seriedade no trato de todos os temas, de todos os PLs, todos os projetos de lei, aquela preocupação que ele tinha em manter a Constituição sempre respeitada e também ter uma relação exemplar com todos os seus pares, não importando tendências partidárias. O Eduardo Leite, ele tem também esse perfil, esse político. Então, eu convivi com o Bernardo de Souza, desde o início da minha história na cultura, comecei a trabalhar quando ele era prefeito, em Pelotas, na década de 80, quando eu dirigi o Teatro Sete de Abril, a gente tinha até ainda que levar textos das peças de teatro a Rio Grande, onde tinha que se apresentar os textos para censura, nesse período, e eu comecei a trabalhar. Isso é antes de... Na década de 80, em 85, 86, a gente ainda levava textos de teatro na Polícia Federal e Rio Grande para ter o ok do censor, para poder voltar para o teatro. Não, 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 não eram meus, na verdade, eu era diretora do teatro e eu tratava da parte burocrática para poder levar os espetáculos ao palco. Então, naquela época, o Bernardo de Souza era o prefeito. Depois disso, eu continuei por alguns anos na prefeitura, administrando teatro. Depois, criei a minha produtora, passei a fazer produção cultural independente e acompanhei aqui, em Porto Alegre, a criação da Secretaria Estadual de Cultura, que aconteceu no governo do Pedro Simón e o primeiro secretário, que era o Carlos Jorge Appel, que passou a ser o meu modelo, porque ele era um secretário de Estado da Cultura, ele tinha uma atenção... Era, 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 era uma guria. Era uma guria, tinha vinte e poucos anos. Exatamente, vinte e poucos anos, é, vinte e poucos anos. Acompanhei, então, a criação da Secretaria Estadual de Cultura e a criação da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E ali, nós tivemos, na Assembleia Legislativa, o apoio do então deputado Bernardo de Souza, que era o deputado que atendia todas as demandas da comunidade cultural, momentos críticos da lei, quando a lei esteve ameaçada, na própria criação da lei, quando se percebeu que a lei não contemplava pequenas empresas, portanto, muitos municípios ficariam excluídos do sistema de incentivo à cultura. Então, nós conseguimos, pelo Bernardo de Souza, fazer a Lei Bernardo, criar a Lei Bernardo que ampliou as possibilidades para pequenas empresas e é uma lei diferenciada até hoje. No Brasil, não existe uma lei estadual de incentivo à cultura com essas características. Então, deixa eu pegar a partir daí. Lei de incentivo à cultura é um assunto que a senhora conhece bastante e que vai usar como fomentador da cultura no Rio Grande do Sul. Certamente, certamente. Esse sistema, o pró-cultura, que tem a lei de incentivo, que é um instrumento mais mercadológico, vamos dizer assim, por quê? Porque a lei de incentivo, ela abre espaço para que um departamento de marketing, de uma empresa, escolha os projetos que são projetos que vão ao encontro dos seus clientes, do seu interesse, vamos dizer assim, de atuar nas comunidades. Então, uma empresa que está instalada em determinado município, ela vai escolher projetos que atendam à comunidade daquele município ou coisa parecida. Então, é um instrumento mais de mercado. E tem o Fundo de Apoio à Cultura. Este é um instrumento que já é direcionado a atender projetos que, na maior parte das vezes, não despertam interesse das empresas. Então, esses editais que são disponibilizados pelo Fundo de Apoio à Cultura, eles vão ao encontro dos pequenos municípios que até muitas vezes não atuam fortemente com a lei de incentivo. Quer dizer, nós vamos buscando nichos que não estão atendidos. A ideia do Fundo de Apoio à Cultura é essa e da lei são instrumentos completamente diferentes. E que eu penso que são fundamentais para o fomento à cultura no Rio Grande do Sul, uma vez que, no próprio orçamento da Secretaria de Cultura, o investimento em cultura é feito por esses dois instrumentos. E que eu acho que está muito bem. Eu concordo com isso, pretendo incrementar o investimento, tanto na lei de incentivo quanto no Fundo de Apoio à Cultura. Esse Fundo de Apoio à Cultura, atualmente, ele é alimentado somente por uma contrapartida que as empresas dão quando aportam recursos num projeto da lei, que é aprovado pela lei, tem uma parte que vai direto para o fundo. Vai ter um olhar especial, então, a partir de agora. Certamente, certamente. Muito especial porque eu acredito muito nesses instrumentos, acho que são democráticos, eles passam pelo Conselho Estadual de Cultura, que é um conselho cinquentenário, já tem 50 anos, é um conselho super respeitado, que tem alguns integrantes que são indicados pelo Estado, mas a maior parte da composição do conselho é sociedade civil, é a representação da sociedade civil. E é isso que eu acho que é importante, que a sociedade se manifeste priorizando o investimento em cultura. Secretário, deixa eu só puxar um outro gancho. Para pegar os dois últimos, Luiz Antônio de Assis Brasil, no governo Tarso, Vitor Hugo, no governo Sartori. São dois expoentes da cultura. O Vitor Hugo no canto, na música, o Assis Brasil, um dos maiores escritores desse país, com certeza. Aí as pessoas dizem, chega a Beatriz, a Beatriz é uma pequena produtora cultural, quer dizer, não tem... A visibilidade que tu teve foi secretária municipal de cultura de Pelotas, fica restrito muito a Pelotas e região. Certamente. Te apresento assim, tá, qual é a tua ligação? Fora a tua participação como produtora cultural, como secretária, mas de onde é que vem esse amor pela cultura? Como é que começou essa trajetória ligada à cultura? É, foi muito curioso, porque aos 22 anos eu recebo um convite para ser chefe de gabinete da presidente da Fundação Municipal de Cultura de Pelotas. Até ali não tinha participação nenhuma? Nenhuma, nenhuma. Tu lia, tu cantava, tu gostava de música? Fazia educação artística e comunicação. Tu fazia educação artística? É. Por que tu foi fazer educação artística? Por gostar, por gostar. Mas tu não pintava, não escrevia? Não, não, não. Não tocava violão, piano, cantava? Gostava. É, eu nunca gostei do palco, eu gosto do bastidor. Tá. Isso na tua cabeça já estava... Isso aconteceu muito naturalmente. Quando eu fui trabalhar na Fundação de Cultura, Lazer e Turismo... Não é que você é atrista, sempre... Exatamente. Estava acontecendo a primeira Fena Doce em Pelotas. Bom, quando eu entrei, no período em que eu entrei, estava acontecendo um festival de teatro. Tá. E os teatreiros, que nós chamávamos na época os teatreiros, eles estavam muito... Eles estavam revoltadíssimos durante o festival, porque existia uma cobrança de um ingresso. Era um festival organizado pela prefeitura e tinha uma cobrança de ingresso e os grupos de teatro entenderam que não, que tinha que ser de portas abertas e tatatá. Fizeram um... A administração do Bernardo? Era a administração do Bernardo. E eu senti aquele, vamos dizer assim, aquele desconforto todo, porque eu estava na frente ali, eu era chefe de gabinete do órgão de cultura. E... Você era amiga dos teatreiros antes de ser... Não era, mas a partir daquele momento eu comecei a trabalhar essa relação deles... Mas não tinha nenhuma relação com eles antes? Nenhuma, mas naquele momento eu já comecei a ser, vamos dizer assim, o algodão entre o cristal ali, entre os cristais. E comecei a trabalhar com eles para que a gente pudesse encontrar um formato que atendesse as demandas de ambos. E consegui, e ali eu já comecei a ter, vamos dizer assim, uma simpatia muito grande pelo teatro em si, porque eles são muito especiais. A gente de teatro é uma gente muito irreverente, diferente do pessoal da dança, das pessoas da dança, que tem já um comportamento muito mais rígido. São horas de ensaio, são as características diferentes. No teatro o caos é bem-vindo, vamos dizer assim. E na dança, não, na dança é completamente diferente. Então eu passei naquele momento a conviver com toda aquela situação e o teatro 7 de abril estava sendo recuperado. E quando eles terminam a recuperação do teatro, que tem que colocar o teatro em funcionamento, eu percebi que tinha uma agenda globo no canto da mesa do diretor de cultura da fundação. E eu perguntei de que agenda é essa, é a agenda do teatro 7 de abril, posso cuidar da agenda? E pedi a agenda para cuidar e aí comecei a fazer contato com a dona Eva e buscar tudo que acontecia de teatro aqui, ela me passava os contatos e eu comecei a levar para o teatro 7 de abril em Pelotas, então criar esse caminho do teatro São Pedro para o teatro 7 de abril e quando eu vinha a Porto Alegre eu trazia doces de Pelotas para a dona Eva e agradecia muito pela possibilidade que ela estava me dando. Isso é interessante, porque muitas peças que vinham ao São Pedro faziam pequenas excursões pelo Rio Grande do Sul, Pelotas, então já era essa proximidade com a dona Eva mesmo, ela abriu esse canal. Exatamente, aí eu passei a administrar o 7 de abril mesmo, eu fui para uma sede que é um espaço que é anexo ao teatro 7 de abril, montei ali a administração, liguei para a Funarte na época e perguntei, eu estou começando a administrar um teatro municipal, eu preciso saber onde eu vou encontrar as informações, livros, que títulos que tem que são adequados para que eu possa estudar e fazer um trabalho bem feito aqui, e a pessoa que me atendeu na Funarte achou graça, porque não tinha absolutamente nada, ele disse assim, não, tu vai ter que aprender trabalhando, não tem uma apostila para que ofereça. Por sinal, tu é autodidata em tudo, é isso? Sou, sou, sou. Tu não concluiu a educação artística? Não, eu abandonei, eu vim para trabalhar no 7 de abril. Tu fez comunicação social? É, antes eu comecei fazendo a comunicação social. O que tu queria? Publicidade, arrepio, jornalismo. E aí depois eu passei para a educação artística, quando surge, porque eu comecei com 16 anos a comunicação social, e aí quando surge o teatro 7 de abril na minha vida, eu larguei a educação artística temporariamente para administrar o teatro. Por que tu queria ser jornalista? Eu acho muito bacana, eu acho muito bacana, e naquela época, ser jornalista era um desafio. A gente estava saindo de um período bem complicado assim no Brasil, então era um desafio ser jornalista, e eu tinha uma, assim, não sei, assim, tinha uma sedução por aquele trabalho que eu via. É uma pergunta absolutamente, segundo alguns, mal educada. Não se deve ser feita essa pergunta para mulheres. Vou tomar uma água. Mas para a gente pegar e situar bem esse período, quantos anos isso tem? 56. Então é o seguinte, nós estamos falando aí... Há 40 anos atrás. Não, sim, estamos falando de 1979, então como eu estava lá, está tranquilo isso. Exatamente, é, isso aí. Então a gente estava exatamente na abertura lenta, gradual e restrita, com todos os problemas da abertura lenta, gradual e restrita. Exato. Para quem, inclusive, queria fazer jornalismo ou queria fazer artes nesse Brasil. Exatamente, exatamente, exatamente isso. E aí, fazendo o jornalismo, eu comecei a, no meio do curso, eu tive vontade de sair e ir para a educação artística. Eu disse, não, eu acho que eu vou trabalhar nas artes. Ainda não tinha surgido nenhuma experiência. E nem esse negócio de criança, assim, eu quero ser escritora, eu quero ser atriz, eu quero ser cantora. Não, quando criança eu achava que ia ser arqueóloga. Eu achava fantástico, assim. O meu sonho era ser arqueóloga, quando criança. Então, o brinquedo, as brincadeiras todas, elas iam muito nessa direção. Bom, mas aí, como eu estava te dizendo, fui para a educação artística, quando surge o Teatro Sete de Abril, no meio do caminho tinha aquela... E tinha aquela agenda que tu tinha que lotar. Sim. E o Sete de Abril, ele me tomava o dia inteiro e a noite também. Porque nós passamos a abrir as portas do Sete de Abril, assim, muitas vezes por semana. Bom, aí tu fez toda uma agenda, realmente, para o Sete de Abril. Sim, sim, sim. Aí vem música, dança, teatro... Sim, sim. Esse mundo das artes. E naquela época, nós entendíamos que a Prefeitura, no caso, a Fundação, depois criamos a Fundação Teatro Sete de Abril, para ter condições mais adequadas para trabalhar, foi uma evolução, assim, o trabalho lá no teatro. Nós entendíamos que a Prefeitura tinha que promover eventos. Então, nós tínhamos, anualmente, o Dança Sul, que era um evento que reunia grupos de dança dos estados do Sul, da parte meridional do Brasil, e Uruguai e Argentina. Tínhamos a Latino Música, que foi um evento que nós fizemos em parceria com o Governo do Estado, com o então secretário Carlos Jorge Apel, que reunia músicos de toda a América... Tu era uma piada! Tu era um... Tu chegava aqui... Porque o Apel já tinha... Não, o Apel já tinha o... Já era o seu Apel, né? Quer dizer... Sim, sim, sim. Uma figura, uma figura respeitada e é criada a Secretaria de Cultura, Casa de Cultura Mário Quintana, ele e o NAP, aquela história toda. Isso, eu acompanhei a obra da Casa de Cultura, o NAP me deixava entrar durante a obra... Mas tu era uma guria! Era, era, era. Mas eu pedia para ver a restauração... Eram, eram! Eles já eram senhores! Eu acompanhei toda a restauração da Casa de Cultura, porque o NAP me levava para visitar e ele ia me mostrando os espaços, dizendo, Beatriz, aqui vai ser assim, vai ser assado. Então, antes da Casa de Cultura estar restaurada, eu já sabia tudo o que ia acontecer lá dentro. E eles sempre foram muito generosos comigo, o Apel principalmente. Ele sabia que eu vinha, que eu saía muito cedo de Pelotas, vinha de ônibus, chegava aqui, era atendida por ele e, às vezes, ele dava um retorno satisfatório para a cidade, para Pelotas, outras vezes, não. E eu brigava com ele dentro do gabinete dele, a gente brigava muito, o motorista dele, o Sérgio, dizia assim, a Beatriz de Pelotas está aí, hoje vai sair fumaça desse gabinete. Ele já sabia que eu ia peitar e que eu ia querer sair dali com alguma coisa para Pelotas. Naquela época não existia nem Secretaria Municipal de Cultura em Pelotas. Não, não tinha. Porque nós estamos falando ali de 86. Isso, isso. 86 não era comum as Secretarias Municipais de Cultura, tanto é que a primeira Secretaria de Estado da Cultura é a partir dali. Sim, é de 88, eu acho que foi 88 que foi criada a Secretaria. A Secretaria Municipal de Cultura e depois... Porque quando eu conheci o AP, eu era conselho. Exatamente. Era um conselho, não era nem Secretaria. Ela desmembrou da Secretaria de Educação. Exatamente, exatamente. Eu acompanhei tudo isso, né? Então, me perdi agora. Não, não, mas era exatamente essa ideia de... Eu estava tentando dizer assim, tu era uma piá mesmo. Era, era, era. E atrevida, muito atrevida. E já era metida. Era, muito atrevida. Vinha, comprava as brigas, olha, quero isso para Pelotas, quero isso para o 7 de abril, liga na Funarte, tem que fazer um caderno de, vou chamar de caderno de encargos, caderno de... Exatamente. Tem que ter alguma coisa. Exatamente. A gente não pode sentar numa cadeira como diretora de uma instituição... Sem formalidade. Sem saber o que tem à disposição. Perfeito, perfeito. Então, essa curiosidade eu sempre tive. Foi uma coisa que, quando o Apple saiu da Secretaria, ele me mandou um bilhete me dizendo que eu tinha que continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo. E eu tenho até hoje isso guardado. Eu tenho até hoje. Porque eu guardo com muito carinho, porque ele era, para mim era, por mais que eu brigasse com ele, eu achava que ele era um secretário de Estado da Cultura. Porque ele andava numa Brasília, que a gente via pelo assoalho da Brasília, tu via o asfalto, porque estava furado e ele andava por todo o Rio Grande do Sul valorizando as iniciativas regionais, mostrando a importância... O teu carro vai estar com quilometragem alta também? Eu espero que eu esteja com o assoalho furado. Eu também espero. Por enquanto, não está. Mas eu pretendo atender de forma satisfatória os municípios. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar atento. Em loco. Como ele fez, eu não me julgo capaz de fazer. Eu vou tentar ao máximo. Mas o que ele fez, eu acho que... Eu não sei se eu vou conseguir fazer. É barbada aí para Pelotas no 7 de Abril. É barbada aí para Jornada de Literatura de Passo Fundo. É barbada aí na Califórnia da Canção de Uruguaiana, por mais longe que seja. Sim, sim. Agora, ir lá no Festival de Cultura do Município Pequeninho... Exatamente. É complicado. É claro que sim. É claro que é complicado. Como é que tu vai balancear essa tua agenda globo aí? Até porque eu tenho a Carmen Langaro, que é secretária de Junta, que tenho certeza que eu vou poder dividir com ela essa tarefa. e até a gente brinca porque a Carmen gosta muito de estrada. Ela gosta muito de viajar, então a gente vai conseguir dividir. Tu tem uma outra que gosta de viajar na turma? Tem. A Ana Fagundes. A Ana Fagundes também. É a CP na estrada. É a CP na estrada. É, certamente. Não, tem umas mulheres fortes ali na secretaria. Teve essa questão feminista, feminina na secretaria? Um pouco, sim. Te preocupou com isso? Sim, eu me preocupo com isso. Acho que mulheres precisam ter espaço. Acho que assim como existiu essa preocupação, tenho certeza, do governador, eu procuro reproduzir na secretaria de Cultura essa atenção que ele procurou dar também. A mulherada tomou conta mesmo? Sim, a mulherada está tomando conta, sim. Há duas semanas eu conversei com a chefe de polícia, Nadine Anflor, e ela me disse o seguinte, quando ela colocou na mesa as diretorias, ela foi ver deu seis a seis. Seis diretorias da Polícia Civil para homens, seis diretorias da Polícia Civil para mulheres, mas foi sem projetar, foi uma coincidência. Mas eu vou dizer isso por outra coisa, se vocês forem fazer qualquer coisa de cultura e de peça teatral no Governo do Estado com os secretários, chama ela porque ela foi atriz de teatro amador em Passo Fundo. Olha só. Foi a melhor atriz do teatro amador de Passo Fundo em 1992. Que bacana, que bacana. Olha só. Eu nunca subi num palco, nem para dar um recado. Eu fui diretora de teatro por seis anos. Não fazia isso? Não fazia isso? Não, a Dona Eva gostava, gostava do holofote. Eu nunca gostei, eu gosto de bastidor. Responde um pouco a pergunta que tu fizeste há um tempo atrás acerca da minha visibilidade. Não tem como querer comparar um escritor do corte... Talento, tamanho do Assis Brasil. Do Assis Brasil, assim como Vitor Hugo. Quer dizer, em termos de visibilidade, não tem o que comparar. Embora eu tenha feito alguns trabalhos que eu julgo importantes, fiz em Porto Alegre, fiz em outras cidades, trabalhei em Natal Luz também, na última Bienal do Mercosul, fiz a coordenação geral da Bienal. Eu tenho trabalho espalhado pelo Estado, mas é sempre nos bastidores, não com essa intenção de buscar visibilidade. Tu não busca visibilidade. Exato. Estou conversando com Beatriz Araújo, secretária estadual da Cultura, no Bate-Papo desta semana. Você acompanha o programa no Batev e também nas nossas redes sociais. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Música Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Música 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 No Bate-Papo desta semana, secretária estadual da Cultura, Beatriz Araújo, nadadora, já está nadando em Porto Alegre, como é que é isso? Música Ainda não, ainda não estou procurando ainda, não estou procurando? Música 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 Eu vou te entregar um negócio, tá? Eu vou entregar, na verdade, para todo mundo. Ela está pensando em ir nadar na sede Petrópolis do Grêmio Náutico União. Se tu for um dia nadar na sede da Quintino, tá? Tu pode nadar numa raia, na outra raia Letícia Vierchowski, por exemplo. Já que a gente falava de grandes escritores como o Assis Brasil, a Letícia é nadadora. Sim, eu sei. E aí, tu sabe como é que eu fiquei sabendo? Agora tem uma outra curiosidade, então. Eu produzi um CD do Cleito e do Cleidir, que tem textos, eles musicaram textos de vários escritores gaúchos. E a música da Letícia é sobre a água. É verdade. Sobre a água, ela, o filho, e é uma música que eu colocava, inclusive na época, há um tempo atrás, quando a gente estava lançando esse CD, eu colocava no meu MP3, que eu tenho para nadar, para usar na piscina, e escutava a música da Letícia ali, nadando, que é uma música lindíssima. E ali eu fiquei sabendo que ela era uma pessoa também. Então tem isso. E tem mais uma mulher que gosta de nadar, que talvez, não sei se tu já entrevistaste ou ainda não, mas que eu já descobri que é a Leani Lemos, que é a secretária de Planejamento. Olha aí. Gosta de nadar também. Tem isso que entrevistar, Léo. É? É, tu vai gostar muito dela. E ela veio de Brasília, a Leani Lemos. Isso. Também está que nem em tu, assim, está procurando... É, está se encontrando. Está se encontrando na cidade, é isso? É, é isso mesmo. Bom, vocês já estão trocando informações. Certamente, certamente. É, está certo. Mulheres nadadoras, água faz bem para ti? Muito, muito, muito. É como... Não sei, eu me sinto muito relaxada, embora... Quando os dias que eu nado, eu nado bastante, eu nado três quilômetros. Eu canso, mas eu, ao mesmo tempo, eu relaxo, assim. A cabeça... Piscina sempre? Sempre piscina. Chega a fazer mar aberto? Não, não, não. Só piscina. Eu gosto de piscina, é. Eu gosto de ter uma borda. Tá, e é do teu dia a dia. Sim. É o teu exercício de diário. Não, não, durante a semana eu não faço natação, eu faço academia. Fim de semana, academia. É, e sábado, domingo, natação. Três quilômetros de uma piscina? Sim. Está bem. Sim. Está bem, secretário. Não, amado bastante. Precisa de ter fôlego mesmo. Claro, tem que ter. E para assumir uma secretaria de Estado, num governo do Eduardo, também tem que ter fôlego. O Eduardo fica ligando muito? Ele cobra muito? Como é que é o teu dia a dia na relação com ele e a cultura? O Eduardo, ele não fica ligando muito, mas quando ele liga, se liga, a gente tem que ter resposta. Não pode dizer assim, ah, isso não existe. Para trabalhar com ele, você tem que estar sempre atento e com respostas. Eduardo Leite é qualquer coisa, me liga, mas não me liga por qualquer coisa. Quando liga, tem que... Exatamente. Mas ele não fica assim, pelo menos com a Secretaria de Cultura, ele é atento, mas eu acho que ele confia bastante no trabalho que eu vou fazer. Então, a gente não tem um contato diário de como é que está isso e aquilo. Ele, não, eu estou começando o trabalho, a gente tem consciência, nós temos consciência de que não temos 30 dias, nós estamos recém-iniciando, tem muitas coisas para tomar ciência. Então, o que eu estou fazendo agora é um diagnóstico dos equipamentos. A Secretaria tem muitos equipamentos, tem museus, tem os institutos. Eu sei o que eu ia dizer, quando a gente vem de natação e academia, quando uma Secretaria de Cultura fala em equipamentos, teatros, museus... Exato, exatamente, equipamentos culturais. São equipamentos culturais. É, então o que eu estou procurando fazer agora é entender qual é a situação de cada um, para que a gente possa, a partir desses diagnósticos, planejar, quer dizer, daqui para frente, o que nós podemos fazer por cada um desses equipamentos em termos de preservação, recuperação, gestão, definição de usos e também as políticas públicas que nós vamos implementar também, a partir do novo desenho da Secretaria de Cultura, porque tem, quando tu falaste na Ana Fagundes, ela é diretora de um departamento de economia criativa, que deve ser um braço forte da Secretaria, é muito importante. Um outro departamento que é de memória e patrimônio, também vai ter um cuidado muito especial, porque é muito a minha área... Fala arqueóloga! É um pouco... É muito a minha área, assim, eu atuei muito como produtora cultural na recuperação de patrimônio, na preservação do patrimônio e também como Secretária de Cultura em Pelotas, eu dei o início ao inventário da tradição doceira de Pelotas, que no ano passado resultou no tombamento, então eu tive a alegria de começar esse trabalho... De vez em quando eu atrapalho as pessoas com conversão, mas vamos lá. O doce de Pelotas agora é um patrimônio cultural, quando a gente fala tombamento é isso. É, patrimônio cultural do Brasil. Do Brasil. Exatamente, reconhecido. Reconhecido. Exatamente. E esse processo levou muitos anos. Eu comecei, quando nós começamos esse trabalho lá na Secretaria de Cultura, foi ainda no governo do Bernardo de Souza, em 2005, 2006 nós começamos esse trabalho, porque eu fui secretária duas vezes lá. Então, ali nós começamos o trabalho desse inventário da tradição doceira, através de um financiamento da Unesco, conseguimos os recursos num edital da Unesco e ali foi desencadeado esse processo que resultou só agora. Isso é para ver como leva tempo. São muitos anos assim e muitas mãos, muitas pessoas envolvidas, muita gente que dispensou horas de trabalho, de estudo, para que resultasse nesse tombamento em nível federal da tradição doceira de Pelotas. Não tem como fazer foco em uma arte específica. Não. Mas vamos lá, onde é que nesse início está pensando assim, o Rio Grande do Sul se projeta um pouco pela música, pela literatura, pelas artes plásticas, cinema também. Mas aí, você tem uma experiência no teatro, o teatro do Rio Grande do Sul vai ganhar uma relevância no teu período à frente da Secretaria, tem um foco especial, onde é que tu está mirando artes plásticas, o que que está mirando? Assim, eu não estou mirando num segmento, especialmente. Você não vai ter uma chiadeira com os outros. É, até porque o cobertor é curto. Então, o que nós temos que fazer é procurar atender a quem está fora hoje, vamos dizer assim, desse perímetro de atuação da Secretaria de Estado, que pelas suas limitações, deixa muito a desejar, porque a gente sabe que o Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Cultura tem 497 clientes, vamos dizer assim. Quer dizer, a gente tem que, de alguma forma, poder chegar nesses lugares. Então, o foco principal é esse, é poder atender mais e melhor aqueles que estão excluídos por N razões, seja por distância, seja por desconhecimento das possibilidades. Então, isso é uma preocupação que nós temos. De que forma que nós vamos atuar? Buscando parcerias, como já estamos fazendo vários contatos, tanto com a iniciativa privada, que vai nos dar algum suporte no sentido de que vai aportar recursos no Fundo de Apoio à Cultura para que a gente possa disponibilizar editais que vão atender pequenos municípios, que normalmente ficariam aleijados por conta da falta de pessoal para a elaboração de projetos, coisas desse tipo. Então, se a gente faz um edital para pequenos municípios, é para esses municípios. Então, isso é uma forma de dar mais capilaridade para o trabalho da Secretaria de Cultura. Parceria com a UERGS, por exemplo. Eu já tive duas reuniões com o reitor da UERGS, que tem atendimento em várias regiões do Estado e que está de portas abertas para a Secretaria de Cultura, para que a gente possa fazer parcerias e desenvolver atividades naquelas regiões onde a UERGS está atuando. Com o SESC, a mesma coisa. Já fiz contatos com o SESC, já estive com o presidente da Fé Comércio. O SESC hoje é um dos grandes patrocinadores da cultura do Rio Grande do Sul. No Brasil. No Brasil como um todo, para o Rio Grande do Sul em especial. Muito especialmente. Com seus teatros, com seus eventos. Exatamente. Esses espaços culturais que a gente pode e deve atuar. E também Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque nós queremos trabalhar a questão da economia criativa e das novas tecnologias. Quando tu falas, por exemplo, em cinema, tem o audiovisual que está muito presente, tem os games, tem muitas frentes que a Secretaria pode atuar, capacitando pessoas a partir do RS Criativo, que começou a ser trabalhado no governo anterior e que agora a gente vai poder colocar em funcionamento na Casa de Cultura Mário Quintana, numa parceria com a PUC. Então, assim, tem muitas coisas. Não dá para dizer que é um segmento. A gente já teve ações do Rio Grande do Sul direto com o Uruguai e a Argentina. Tu teve ações na Secretaria em função do Uruguai, principalmente, na proximidade ali. Sim, sim, sim. Vem mais essa aproximação gáutia? Casualmente, hoje, eu pedi à minha secretária adjunta, Carmen Lângaro, para fazer o contato com o Uruguai, para saber se, da parte deles, existe ainda a intenção de manter essa troca que existia, que é o Rio Grande do Sul vai e o Uruguai vem. Existindo essa disposição do governo uruguaio em manter, certamente nós vamos nos empenhar para manter esse projeto que eu acho muito bacana, que eu acho que merece uma atenção nossa e também porque a gente tem conhecimento de empresas, também gaúchas, que estão investindo no Uruguai e que poderão ser, então, potenciais financiadores desse projeto. A Renner agora está no Uruguai, vou dar um exemplo de uma, porque eu conversei exatamente alguns dias atrás com o José Galó, está chegando na Argentina, está no Uruguai consolidada. Uma, das grandes empresas do Rio Grande do Sul. Exatamente. Tem várias outras, marcas gaúchas que estão presentes no Uruguai, na Argentina, quer dizer, dá para fazer essa associação, iniciativa privada, governo do Estado, governo do Uruguai, governo da Argentina para fomentar a cultura. Exatamente, a ideia é exatamente essa. Inclusive, do Uruguai vem uma outra iniciativa que nós vamos fazer aqui, que é o Dia do Patrimônio, que já acontece em Pelotas há seis anos e que é uma festa cívica muito bacana, maravilhosa, e que a ideia é expandir para o Rio Grande do Sul. E que acontece no Uruguai, em todos os municípios, e que foi, quando nós criamos em Pelotas, foi inspirada na festa, no Dia do Patrimônio do Uruguai. Inclusive, fizemos palestras, trouxemos pessoas do governo uruguai, pessoas que palestraram para os colaboradores da Secretaria de Cultura em Pelotas, e a partir daí nós criamos o evento, e que é hoje um evento até premiado já pelo IFAM, como uma iniciativa importante na área de preservação da cultura, de educação patrimonial. E eu já estou demandando ao nosso IFAI o protagonismo para que a gente possa realizar no Estado do Rio Grande do Sul esse evento. Quando a gente olha a Casa de Cultura Marquintana, a gente está muito em Porto Alegre, então vamos lá. Quando a gente está, olha a Casa de Cultura Marquintana, o Teatro São Pedro são duas margues, são relações que a gente faz com o Rio Grande do Sul, com o Estado do Rio Grande do Sul. Mas aí é barbada. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está no centro, o Memorial está no centro, o Teatro São Pedro é o Teatro São Pedro por tudo que significou a Dona Eva, a Casa de Cultura sempre está presente na nossa vida. Quando você fala patrimônio, qual é a sua preocupação com as péssimas condições de vários patrimônios do Rio Grande do Sul sem dinheiro? Porque o Eduardo Leite não vai te liberar dinheiro assim. Olha, vai lá e reconstrói. E aí? Ele sabe que o meu perfil é exatamente de quem vai atrás, de quem vai atrás de condições para isso. Usando a LIC? Usando os instrumentos que nós pudermos utilizar. Por exemplo, o próprio governo federal tem condições de disponibilizar recursos para recuperação de patrimônio. Isso é possível conseguir. Tem um projeto específico que é o patrimônio histórico das capitais. O PAC das cidades históricas. O PAC das cidades históricas. Chegamos para Pelotas e aqui também foi exitoso. E foi bacana aquela experiência porque o prefeito Eduardo Leite, ele acompanhou a nossa definição dos projetos que nós queríamos desenvolver. E quando nós chegamos em Brasília, ele participava, ele atravessava a praça, que a Secretaria da Cultura está próxima, a Prefeitura, atravessava a praça de vez em quando e participava das nossas reuniões, dos arquitetos, do pessoal, para irmos definindo as ações que nós estaríamos priorizando para apresentar no governo federal. Chegando em Brasília, eu perguntei, Eduardo, queres apresentar? Porque ele é maravilhoso quando fala, ele tem aquele poder de convencimento. Ele é muito bom. Ele é bom na lábio. Ele é muito bom mesmo. Muito melhor do que eu. Ele é objetivo. Então eu perguntei, digo, queres apresentar? E ele olhou assim, disse, quero, quero apresentar. Mas vamos combinar o seguinte, Bia, se eu te olhar é porque eu não sei aquilo, então tu completa a frase. Então a gente tinha uma combinação. Ele não me olhou, ele fez toda a apresentação sozinho. E conseguiu vender ali na hora, várias iniciativas. Foi muito bacana. Ele é didático, né? Ele é interessante. Interessado, ele é muito interessado. Quando ele fez... Uma pergunta, assim. Ele efetivamente vai acontecer do Eduardo Leite sair do Palácio de Platini às oito e meia da noite e entrar no São Pedro? Sempre vai acontecer isso. Ele vai ao Margues, ele vai... Sempre, ele gosta. Ele gosta. Vai acontecer isso. Então isso é uma coisa que eu digo, que eu devo necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que ser melhor do que os secretários que me antecederam. Porque eu tenho um governador que dá uma atenção para a cultura que nenhum governador antes deu. Você acha melhor que teve um governador? Eu sei. Talvez o governador Olívio, que é um cara... Que era um frequentador. Que era um frequentador. Exatamente. Olívio até hoje. É. Até hoje. Você vai no São Pedro e encontra o Olívio. Eu compararia em termos de... Você vai na feira do Olívio de Porto Alegre e encontra o Olívio. Eu compararia em termos de interesse genuíno, assim, autêntico, esses dois. O Olívio ao Eduardo. Beatriz, a partir de agora, quatro anos pela frente, a ideia é descentralizar mesmo. Tu tem essa ideia, são 497 clientes e não há um foco específico. É isso? É isso. É isso. O planejamento está sendo feito. Eu estou ainda num momento de fazer, assim, posso dizer que a economia criativa, a educação patrimonial, quer dizer, nós temos preocupações grandes com essas questões. E o fomento à cultura ampliar. Quer dizer, o investimento em LIC e em FAC, ele deve ser ampliado. Se não é agora, se é esse é um momento de uma crise muito grande, que nós todos sabemos, de qualquer forma nós temos que fazer um planejamento. E eu tenho certeza que ao final do governo nós teremos um investimento maior em cultura do que nós temos atualmente. O meu foco é esse, é que a gente possa fomentar e dar suporte para os trabalhadores. Obrigado. Prazer em te conhecer. Da mesma forma, da mesma forma. Muito obrigada pelo convite. Boa natação, bons espetáculos, aproveita bem Porto Alegre. Muito obrigada. Já estou me sentindo acolhida, muito acolhida pelas pessoas e agradeço muito pelo convite e estou à disposição para sempre trazer coisas da cultura e vamos em frente. Prazer mesmo. Conversei com a Secretária Estadual da Cultura, Beatriz Araújo, no Bate-Papo dessa semana aqui no Batev. Acompanhe as nossas reprises ao longo da semana. Vejo o programa na íntegra nas nossas redes sociais. Até a próxima. O programa ricardoorlandini.net agora está aqui no Batev. Economia, negócio, ciência, tecnologia, inovação, medicina e saúde fazem parte de nosso cardápio com inéditos nas segundas às 20 horas e nas quartas às 23 horas. Batev, teu canal, teu jeito. Acesse o nosso canal. A CIDADE NO BRASIL Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Renata, Paulo e Daniel são assinantes de internet de três empresas distintas que possuem resultados práticos muito diferentes. Mas se todos são assinantes do mesmo tipo de serviço, por que o funcionamento não é igual? A resposta é tecnologia. Explicamos. Paulo é assinante de uma tradicional operadora nacional que possui uma rede muito antiga, baseada em uma tecnologia chamada ADSL, onde utiliza-se um cabo metálico para levar o sinal de internet juntamente com o telefone até a casa do assinante. Ocorre que quanto mais longe do armário fica a casa do assinante, mais fraco esse impulso elétrico sinal chega. E aí, com o passar do tempo, esse cabo vai oxidando, e isso piorando cada vez mais a qualidade da internet, até que se tenha uma conexão lenta e instável. Daniel, por muito tempo, foi cliente da mesma operadora, até que desistiu e contratou um provedor à rádio. Hoje ele tem uma conexão mais veloz. Mas ainda assim, em determinados momentos, dias de chuva ou em horários específicos, ele fica sem internet ou com uma conexão extremamente lenta. Por quê? Porque a rede dos provedores à rádio é baseada em uma tecnologia chamada ponto multiponto, onde temos um ponto de concentração chamado de rádio base que atende a diversos assinantes. É mais ou menos como uma rede de celular. Já notou que em algumas oportunidades não conseguimos realizar ou receber ligações? Isso normalmente ocorre em locais com grande aglomeração de pessoas, como shows ou jogos de futebol, por exemplo. Mas também ocorre em momentos como a virada do ano, o Natal e outras datas comemorativas. Muitas pessoas tentam utilizar simultaneamente um sistema de baixa capacidade que acaba não conseguindo suportar a todas as conexões. Para dar uma ideia da capacidade de um rádio base de um provedor, o True Punch oferecido é de aproximadamente 50 MB por segundo para todos os assinantes. Grave esse número! Ainda como o espectro de radiofrequência é limitado e compartilhado, o sistema de comunicação dos provedores à rádio está sujeito a sofrer interferência de outras redes de outros provedores e de quaisquer outros dispositivos eletroeletrônicos. Ou seja, não há uma exclusividade na frequência utilizada. O meio físico, que é o ato, é compartilhado por todos. Imagine-se conversando com uma pessoa estando cada qual em uma extremidade de uma sala. Agora coloque diversas outras pessoas conversando no mesmo ambiente e veja se a comunicação seguirá tão clara como antes. Já a Renata assinou o serviço de internet por fibra ótica da D1 Telecom e, diferentemente de Daniel ou de Paulo, está muito satisfeita com a velocidade que não sofre oscilação. Isso acontece porque, na verdade, a fibra ótica é um fio de vidro. Sim, um vidro bem fino e extremamente limpo. O sinal que trafega neste fio é um pulso de luz que é a coisa mais rápida do universo. Viajando a quase 300 mil quilômetros por segundo, ainda é totalmente imune a qualquer interferência eletromagnética ou de qualquer tipo. Ou seja, utilizamos em nossa rede exclusivamente o melhor e não o mais barato meio de comunicação do mundo, onde a capacidade por assinante, ou também chamado throughput, é de 1 giga ou 1 mil megas por segundo. Isto é a D1 levando a melhor internet para a sua casa. Ligue 0800 654 3210 e conheça os planos e condições. Ligue 0800 604 3210 e conheça os planos e condições. Ligue 0800 561 e conheça os planos e condições. Legenda Adriana Zanotto